Fala pessoal, mais um vídeo de tratamentos de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou o Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil. E vou mostrar para vocês pessoal o que acontece utilizando o nosso removedor de ceras líquidas puro. A situação aqui é o seguinte, esse é um tacão como vocês estão vendo. E ele tem cera, o excesso de cera inclusive está encardido como vocês podem ver, está vendo? Só que por debaixo da cera pessoal, ele tem o verniz. Então o que acontece? Em alguns casos o cliente me pergunta, Roberto, consigo utilizar esse removedor de ceras líquidas de vocês? Pessoal, em alguns casos sim, em outros casos não. O que acontece? Neste piso eu cheguei a fazer um teste com o nosso removedor, cheguei a diluir um litro do removedor para 7 litros de água. E mesmo assim ele agrediu o verniz, ele acabou desplacando o verniz. Então, não tive alternativa nesse caso e fiz a remoção total. Vou mostrar para vocês, fiz a remoção total da cera e do verniz. Então o piso parece que ficou lixado, certo? E utilizando esse nosso removedor de ceras líquidas. Aí as pessoas perguntam, poxa Roberto, mas então esse removedor, ele é um removedor de verniz? Não pessoal, ele não é um removedor de verniz. Mas em alguns casos ele acaba removendo. Então assim, o que eu peço inicialmente para as pessoas fazerem um teste, né? Façam um teste com o removedor puro, em alguma região onde possa danificar, no caso, né? E não venha aparecer, justamente para a gente saber se vai danificar o piso ou não. Em alguns casos eu sempre indico a raspagem, em outros casos eu indico a remoção da cera líquida. Se esse piso fosse sintecado, poderia utilizar o nosso removedor de ceras líquidas puro. Você ia fazer a remoção total da cera, o sintec ficaria intacto e aplicaria somente a cera líquida. Sendo verniz, ele acabou saindo tudo. Ou até mesmo se fosse um bona, ele também sairia, entende? Então, o que que acontece? É interessante vocês sempre fazerem um teste antes. Porque pessoal, começar a aplicar o nosso produto, ó, vocês já começam a ver que já saiu a cera, né? Aplicar o nosso produto, o nosso removedor de ceras líquidas da ceras líquida, no piso. E de repente a pessoa não conseguir fazer a remoção total, é complicado, certo? Então, por isso que é interessante vocês fazerem um teste antes. Ó, não sei se vocês conseguem notar, mas ele já começa a avermelhar o verniz. Estou mostrando isso aqui para vocês, porque isso aqui é o disco da enceradeira industrial, certo? Que no caso, eu estou fazendo um teste, mostrando para vocês, né? Ó, então, é como se ele estivesse agindo por algum tempo, correto? Ó, e aqui ele começou a avermelhar, eu já notei que ele chegou no verniz. Ó, então é assim, o que que é interessante a pessoa fazer um teste? Ah, Roberto, mas eu queria remover todo o verniz. Ok, tente, pegue o produto, faça um teste, veja se ele vai conseguir arrancar esse verniz. E vamos lá, ó, esse amarelinho aqui, ó, é o verniz, pessoal. A cera já saiu, certo? Olha lá. E o que está saindo agora, neste momento, é o verniz. Olha lá. Ó, aqui é a cera, essa outra parte está saindo, e aqui é o verniz. Vamos ver como ele ficou contra a luz. Completamente fosco, tá vendo? Chegou na madeira. Então, pessoal, é interessante vocês fazerem sempre um teste como esse. Se fosse sinteko, o que que ia acontecer? Eu ia passar o produto, ele não ia mudar de tonalidade, ele ia continuar claro, eu ia passar a espátula e ele ainda ia continuar com o acabamento brilhante. Se fosse o Bona, ele ficava completamente escuro, saia um líquido bem escuro. Com o meu verniz, eu raspei com a espátula e ele saia umas plaquinhas, tá vendo? Ó, e agora vocês vão notar que ele vai ficar mais escuro ainda. E agora, possivelmente, já não vai sair mais nada. Por quê? Porque eu fiz a remoção do verniz. Tá vendo? Eu vejo como, às vezes, vai sair alguma coisa. Ó. Nada, pessoal. Nada de nada. Por quê? Porque já chegou no verniz, tá vendo? Já chegou na madeira, desculpa. Ó. Tá vendo? Esse meio onde eu fiz, nada. Agora sim, o restante, se eu passar, ó, a espátula, ele acaba tirando. Ó, tá vendo como o verniz sai? E sai umas placas. Tá vendo? Agora eu vou passar o pano pra vocês terem uma ideia. Ó lá. O pano fica amarelado, porque o verniz era amarelo, né? E ó lá. Tá vendo? Madeira completamente crua. Chegou na madeira. Bom, é exatamente o que aconteceu neste piso aqui, ó. Ó lá. Remoção total feita. Nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Vou utilizar a nossa cera de carnauba pra hidratar, correto? Vou usar ela pra fazer a hidratação desse piso. Depois, vou finalizar com a nossa cera de alto B. Bom, esse vídeo é especialmente pras pessoas entenderem o que pode acontecer com o removedor de ceras líquidas das ceras mil aplicado em um piso que tem verniz. Certo? Então, pessoal, sugiro que faça o teste. Alguns vernizes suportam esse removedor. Outros vernizes, como vocês viram, saem tudo. Agora o Bona, ele de qualquer forma, ele vai sair inteiro. Já ouvi dizer que o Scania é um produto muito bom, que tem uma resistência muito boa, principalmente com o nosso removedor também. Mas, eu deixei por mais de meia hora e ele chegou também a agredir. Enfim. Então, pessoal, é só pra vocês terem uma ideia. Pessoal, em todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entrem em contato, primeiramente, comigo, Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil. Justamente, pra vocês me mandarem algumas fotos, alguns vídeos e fazer uns testes pra gente entender exatamente o que tem no seu piso de madeira. Tudo bem, pessoal? Então, eu aguardo o seu WhatsApp com as fotos, vídeos e localidade. Caso queiram orçamentos, também posso enviar pra vocês um orçamento de prestação de serviço. Obrigado, pessoal. Aguardo o seu WhatsApp. E aí E aí Obrigado.